Vejam agora como fazer a soma envolvendo números decimais. Para fazer a soma, a adição com números decimais, nós temos que aplicar a regra mais importante, que é colocar vírgula embaixo de vírgula quando nós formos montar a conta. Então vamos lá. Aqui nós temos 7 inteiros e 39 milésimos. Então vou colocar 7 inteiros e 39 milésimos, mais 6 inteiros. Aqui, gente, eu não tenho casas decimais. Então quando eu não tenho casas decimais, tem zeros aí escondido. Então 6 inteiros e aqui eu posso completar com zeros. Mais 7 centésimos. Então olha a vírgula aqui. Então 0,07. Aqui eu não tenho milésimo, eu posso completar com zero, porque zero é o elemento neutro na adição. Mais 6 inteiros e 7 décimos. Olha, 6 inteiros e 7 décimos. Então eu posso completar aqui também com zeros. Observem, olha, vírgula embaixo de vírgula. Então nós temos aqui, olha, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimos e a vírgula é claro. Agora nós vamos fazer a conta normalmente. Então 9 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 9. 3 mais 0, 3 mais 7, 10. Mais 0, 10. Então 10 eu coloco o 0 aqui e sobe o 1 na próxima casa. 1 mais 0, 1, mais 0, 1, mais 0, 1. 1 mais 7, 8. Olha aqui a vírgula, olha. Agora eu repete a vírgula. Coloque ela aqui. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. 19 inteiros, vírgula que é vírgula, tá gente? 809 milésimos. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esse exemplo. Se vocês gostaram, dê um like. Obrigada, gente. Até a próxima aula.